Perestroika 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 Não era nem meter Ok Se achou que era convidoria Não é? Perestroika Ah, perestroika Olha a garistroika Perestroika Perestroika Parestroika Perestroika Perestroika Mas não há para saber Ah, eu já não ac?? Não, eu não acabei de fazer mais Não acabei de amar por ter aquele lugar Mas você não acertou Mas eu acabei de fazer min 나ira Eu acabei de fazer minhas Algumar philosophical Eu acabei de fazer minhas 되as bica Não acabei de fazer minhas Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. 1K Hill's Beauty With visuals Enjoy Laugh And get your happiness Wow Say why I say Yeah, this is your boy Krizo Dekar Takuva kuli 1K Hill's Beauty Krizo kabisa unhineye Kuli Instagram Tuka andichira Na sasa Lerumunumus Tuka watuwafti Awa region Awa anu wako ze Umuzichi kufachera Jadaanje kabisa Ichetu jego kwa ranga Nugutkika So, to the tinze lero Njendi kumge na wananga Wakazibu jadaanje Nagamura wana kuli kamera Na hiko mukanya Mujie kwa wana Nika mbanzi mbatera matiko Iche nagusawa na hachindi Nukukula subscribe Comment and share Kujirango Ukumezo wani wiga nujiza Hano kuli channel Ya 1K Hill's Beauty Umuzi lero Kawanatu mi Awasaa za muri game Kabisa nanje Nakuze nu mva Kabisa Mwini wako zana Muruganda Nibigwi Nibigwi Renze chane Ku Numba umvomono Yara kozu muzichi Kuva mwini Nagatano Sivyo Changa Mwini nakani Afaunga Tاغ Mwini nakai Sivyo Kuva mwini Sivyo Club Pandora Amman Mika Siguru A gente não sabe como se está fazendo o nosso país. Os pais estão falando sobre o país, mas o que é o país está fazendo o país? Os pais estão falando sobre o país. Esse é o país. O país está em um lugar de regiões. O que é isso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filhos de Amor, eu vi o que nós estamos fazendo. Porque eu estou fazendo um abraço. Você vê que o nosso estilo é que nós estamos fazendo? O meu inspiração é o seu estilo de vida. Quando eu fiz, eu estava ouvindo um grande futebol. Eu estou fazendo uma futebol, mas eu não souza. Então, quando eu estou fazendo isso, eu posso te dizer, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. O que é o GSB? Sim, o que é o GSB? O GSB é o que é o GSB? O GSB o é o resto, é o Greetings-Master aqui é o Ng CSB e o Lasa há parrot. O reviewers foram transformadas nesse país na veserida sobre Iggy, o Ryderman ou quaisquer o o Drunk Gangs estãoахadas na investição, mas os nossos amigos criam para sempre é delivered Eles que estão sendo um poder de hip hop. Eles que estão sendo vencada a nossa cidade. A nossa igreja é sobre o que tem a gente no Brasil, a gente fala sobre os homens, a gente fala Bahia, a gente fala com o DPR, a gente fala sobreشas como morreria. Aí a senhora diz assim, Ele disse que ela vai me dizer então, quando teve uma introdução de uma reunião... Ah, eu preciso parar com a nossa reunião de volta às primeiras. Eu saímos a minha conversa com uma regiões, mas com a sua regiões, ela me mandou e ela me mandou, ela me mandou, a minha pele porque não a minha empresa. Para de verdade, ela não fez muita coisa. Por real? Eu vou falar isso aqui. Ela me mandou para para ficar organizado. Foi mais tão grande que eu tenho intenso. Eu acho que todos eles criam笙 e quem me amos tem. Eles eram ambiciosos. Como eles conhecem nós, eles criam hip hop e ter um jovem espetado, eu quero te dar o melhor a respeito para eles, eu quero te dar a direção, eu quero te dar uma coisa, por que o tempo ele tá fazendo você. Quando você está fazendo uma boa questão, você nos Gunnaria já está fazendo tudo. Vídeos é tão bom. Mas o tempo está fechado. Sim, o tempo está fechado. Mas o tempo está fechado por mim. Você fala que esse aqui é lindo. Mas você vê que você está longe, mas você está no arroba seu filho. Agora você está no arroba. Você está no arroba. Sim, né? Eu sou o Judo General. Eu sou um rio, mas ele é frio, mas ele é oром. Eles fazem as coisas na pesca. Eles fazem isso. Não com Youtube. Isso é uma bola de onde existe gente 對啊 de produção. Ya isto é de fabricação? Eu já fizarkas, mas acirar interesse já. As era cuenta pelo arboaí регicellence. Bem, ter como ver o restri ram workouts, Eternal rules running too. Mas eu quero saber se a gente. Você não sabe se a gente se quer. A gente está na prova da para o governo. Por isso, é uma guerra da rios. A gente não tem política para o critério. Vai ser presidência da U-RSS. Obrigado por assistir a rios e dar para o rios. Muito importante疑 fallenָ Os presidente ocho tudo à luta tino Então ele escreveu Vladimir Putin Muitas pessoas ficam interessadas Não chama-se seja a política Esta é a ser comunista Uma coisa daバrência Até às vezes Aquela audiência Não percebes que as coisas assingiram, não se amantes de ninguém. Não percebes que eles estavam começando, e não percebes que já no meu governo tinha sido". Sim, eu estou dizendo que o povo não conseguiu. Ele disse que ele ficou muito com isso, é que ele ficou muito feliz. Gonaise, eu estava vendo que ele era uma brasileira. Nós não conseguimos ouvir a filosofia, que eles não participaram. mas não é isso? não é isso? perestroika perestroika não era nem ter essa ok se você achou que era convidado não é isso? perestroika perestroika é isso? não sei como é perestroika 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 mas percebeu sim nestação Por exemplo, todos nós somos ilíitos das indúmeras. Eu tenho Tsai 1 para 4 para ler. Osmois, osham�ã... Você sabe que eu mando para mim e isto fica com um novo caminho para queira o que você é o que faz. Como eu mando para mim agora, você pode me dizer, que em comum eu aceitar. Talvez quando você tem efrido o comando, você sabe? Você está fazendo isso, mas eu vou mandar um aprendizzo não. Sê-lbêim, sim... Você nem conhece o amor, mas é o amor, eu tenho a ser feliz. Eu quero dizer que vocês são gente? Você é gente? Sim, eu moro do tempo, eu não sei o melhor, que os amigos como vocês estão estão de arrivação. E quando você acha o que está ali, você diz... Tem tempo de viagem de viagem de viagem de viagem de viagem... Tem tempo de viagem de viagem, sabe? Você já tem tempo de viagem de viagem de viagem de viagem de viagem de viagem... para que não o venha. Quando eles falam assim, quando ele celebram, ai o quão filha. Para que isso não seque. O Senhor, como você disse, antes de um homem, o que ela gostou? Você não dize, se você gostar, não se espere a você. Você tem que ser? Você está dizendo, na minha vontade, que você está dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo. Eu estou dizendo em uma batalha, eu estou dizendo, eu estou dizendo, O Gustavo Logo meetings em TVI. Amsei Raidama dia... Sim. Nós denominamos UTP. Senão Raidama tinham Nitidade do YouTube. Sim. Dr. Associação Adesina. Então vamos lá. Você coloca isso tudo." Nós temos aqui o qual é o spawn, an-ambition. llä vedem! É Cribe! Tem n что de는지, enquanto... Não da yn nada à frente? Mas como um emprego estudante em casa ela quer комментарiatrlificamente organic. Eu acredito no labirante. Eu acho que isso é difícil. Eu acredito no meu trabalho. Eu estou fazendo isso, porque não estou como acho que não estou fazendo isso. Eu não acredito que é um trabalho. Mas eu falo para achar. Saudita, tudo que tem. Eu falo para as minhas filhos. e o tempo over. Isso é. Então eu falo para as minhas filhas. Aplausos Então, eu acho que é um projeto que eu acho que é um projeto que eu acho que é um projeto. Porque quando você está fazendo um projeto, você quer que você faça? Bem? E o mesmo? Sim. Você quer que você faça isso para a gente. Você quer que faça isso? Você quer que faça isso? Você quer que faça isso para a gente? Sim, sim, sim. Você quer que faça isso? E você quer que faça isso para a gente. E o que é que eu tô falando, é muito bom? Não, eu não lembro. Eu vou fazer isso agora, como eu vou fazer, até fazer a diferença da vida que é. Eu vou fazer a vida do mundo muito bem a higieno, eu estou fazendo a vida fresca e indo bem. Eu vou fazer a vida mais com a vida de nossos aficionados. Eu estou fazendo a vida do mundo muito assim. Eu vou fazer a vida mais amarecear essa vida. Eu vou fazer a vida. Então eu já pensava que são meus longas, né? Eles não achavam isso. Quando eu era para o país, eu não achava que não era, eu era tão difícil. Os seus longos eu aprendi. Viram, eu consigo fazer isso. Eles não gostavam porque eles não precisavam disso. O que é o que você quer dizer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bem... Eles não têm os tios. Sim, eles têm de ver. Falam um pouco a gente a gente não sabe. O senhor, não tem a gente a gente a gente. Isso é muito bom pra você. Mas se você fosse, não consegui a gente. Eu não tenho a gente a gente. Não é isso, sim. Agora o que você estudar hoje é para você. Sim, mudou de ver para você. Essa é a própria área. Então, é o projeto que eu conheci antes, Eu conheci o projeto antes. Eu não conheci o projeto. Eles são uma grande amostra, Eles são um grande amostra, Eles são diferentes, Eles são diferentes e é mais grande. Eles são diferentes. Eles são diferentes. Eles são diferentes. Mas eles estão sendo pronta para que não digam. Aqui eles estão prontas, mas eles estão prontos. Eles estão prontos. Como eles já estão prontos de pata. Eles não lindaram. Eles são prontos com isso. Está prontos com essa pause? Essas visitas originales. Sim, não estou prontos. Essa é original. Isso não é original. É um remix. Isso é um remix. Aqui está o nome. Deus, Deus, que Deus te fala sobre a festa. Se não se o nosso grupo não tem. Deus te fala sobre a festa. Então, que eles não deixam em玉as semelhancedores. Mas eu sempre aprendo de forma boa. Mas o que vocês podem perguntar se não etc? Por isso vocês entendam que os pães de tru e de trás deles estão bem. Mas o que vocês acham que eles não dividem aqui são mais Chenga? Olha, eu não pedi a folha deles. Eles pensam que não se acham que os pães deles não podem deixar de atenção. Eles sabem que estão elas podem deixar de atenção. E eles acham que não precisam dizer então, Por isso que se contasse... Se sentissem na propriedade, ela te mostrava muito tempo de assumir ele. Não sei, não sei. Não, não sei. Esses são os empolgadores que fazem aqui. É esse tipo. Então, eu vou te ensinar. Porque eu te chamo de entrevista e eu te chamo de FLAM donut. O que é? Não vou te dizer. Delemos. Ele nos ensinou. Ele nos ensina. E se kuem. Ele nos ensina. Eles nos ensinou. Ele nos ensina. É assim. Eu sei que... ... eu sei de onde está? Eu sei que não. Eu sei que, sabe? Não, eu sei. Eu sei queードou, John, wasi que o homem fez mal. Ainda que a gente quer que a gente faça o hiphop. Nós conhecemos que foi a porquê, realmente a gente até que estava fazendo o hiphop e tinha sido bastante tempo. ...nou matemática, não foi? Sim, é sim. O que é o que é o que é? 1K is beauty With visuals Enjoy Laugh And get your happiness Wow